Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Tudo bem com você Diego? Tudo ótimo! Diego, hoje a gente vai fazer com nossos amigos aquele pão de leite condensado fácil e super macio. Eles podem perder? Com certeza não! Então você não perde, já vamos para os ingredientes para a gente fazer rápido e muito fácil essa receita. Gente, aqui eu tenho 250 ml de leite morno, 5 gramas você vai usar meio pacotinho do fermento biológico seco, tá bom? 3 colheres de açúcar, eu estou usando cristal mas você pode usar o que você tiver em casa, tá bom? E 3 colheres de farinha de trigo, tá bom? O que a gente vai fazer? Nesse primeiro passo a gente vai fazer uma esponjinha. A gente vai fazer uma esponjinha e deixar ela crescer por aproximadamente 20 minutos, tá bom? Gente, a minha esponjinha ela já evoluiu, tá bom? Olha só como é que ficou. Então vamos dar sequência ao nosso pão de leite condensado, hein? Maravilhoso! Aqui eu vou colocar um ovo, um ovo, 150 ml de leite condensado, dá uma mexida. Agora a gente vai colocar, aqui eu tenho 400 gramas de farinha, tá bom? Eu vou intercalando a farinha aos poucos. Vou colocar aqui metade. Vou mexer. Agora eu já posso colocar o sal. É uma colherzinha de sobremesa de sal, tá bom? Vamos voltar a mexer. Agora eu vou terminar de colocar a minha farinha, tá bom? Agora eu vou usar as mãos, tá gente? Vamos usar as mãos. Essa massa, ela não fica dura, tá bom? Ela fica meio mole. Deixa eu colocar mais um pouco. Gente, essa receita é fácil. Você pode fazer pro seu café da manhã, pro seu café da tarde. Fica top. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar duas colheres de manteiga ou margarina. Aqui, eu tô usando um margarino. Pronto. Vamos colocar, envolver ela aqui na nossa massa, tá bom? Gente, essa massa, ela é mole, tá bom? Não vamos ficar colocando farinha, senão não vai dar o ponto que a gente quer, tá? Agora a gente vai sovar ela aqui na bancada. Eu joguei um pouquinho de farinha. Vamos sovar ela. Agora o braço vai ficar forte. Conforme a gente vai sovando, ela vai parando de grudar, tá bom? Gente, esse pão doce vai ficar muito fofinho. Não vamos colocando mais farinha, não. Deixa ela grudando. Só usa a que tá aqui mesmo pra sovar. Gente, olha. Olha como fica a nossa massa, ó. Ela não fica dura, tá bom? Não vai colocando muita farinha, não. Eu usei aproximadamente 500 gramas, tá bom? Contando todos os processos. Que eu joguei um pouquinho aqui, sovei, depois joguei mais um pouco. Agora a gente vai fazer as bolinhas pra gente bolear ela, tá bom? Ó, eu vou cortar elas. A minha forma, eu já untei ela com manteiga e farinha, tá bom? Povilhei farinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as bolinhas. Assim, ó. Vamos jogar um pouquinho? Ah, tem um pouquinho aqui. Vamos bolear ela. Olha, a gente já vai colocando na forma. Vamos dar um espacinho que vai crescer bastante. Vamos bolear todas as nossas bolinhas, tá bom? É muito fácil. Essa receita fica super macia. Vocês vão amar fazer esse pão doce de leite condensado. Gente, o meu pão de leite condensado já cresceu. O que eu vou fazer? Aqui eu coloquei uma gema e um pouquinho de leite. Vamos pincelar, que agora vai pro forno. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá bom? Aproximadamente 30 a 35 minutos no forno. E no forno ele vai crescer muito mais, viu gente? No forno ele vai crescer muito mais. Nesse tempinho de frio, geralmente demora a evoluir o fermento. Vamos pro forno. E a gente já volta pra mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? Gente, terminei o meu pão de leite condensado. Maravilhoso. Olha só. Eu já tirei da forma pra facilitar pra gente aqui, tá bom? Olha, aqui eu coloquei 3 colheres de leite condensado. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar o meu pãozinho aqui, olha. Vai passando por cima. Se quiser comer assim, pode comer assim. Vou. Aqui a gente pôs na grade pra ele esfriar, tá bom? Pra gente poder guardar depois. Se sobrar, né Diego? Eu vou comer bastante. Gente do céu, vocês não tem noção como fica macio esse pão doce, hein? Aí você passa bem, bastante leite condensado. Hum. Tá quente ainda, gente. Que maravilha. Bom, agora eu vou jogar um coco por cima. Que maravilha. Olha isso. Vai sobrar? Eu acho que não, viu? Você vai ter que fazer umas 3 receitas pra poder guardar. Olha isso. Que delícia. Pronto. Tá ótimo. Lindo e maravilhoso o nosso pão de leite condensado. Gente, lembrando a vocês, quem ainda não for inscrito e quiser se inscrever, já deixa o seu joinha, compartilha, se inscreva pra ajudar o nosso canal. Eu conto muito com a ajuda de todos vocês, tá bom? E é maravilhoso esse pão. Já manda pra todas as amigas, os amigos. Compartilha com a avó, com o tio, com a tia, com o primo, com todo mundo, tá bom? Gente, vamos ver como é que ficou esse pão. Vou tirar um do meio. Vamos abrir pra vocês verem a textura. Olha isso, olha. Olha, maciez. Vamos abrir aqui. Olha isso, gente. Olha. Que delícia o nosso pão. O que você achou da receita, Diego? Nossa, Deus, eu agradeço. Gente do céu. Então é isso. Essa semana vai ter várias receitas de pão. Fica ligadinho, não perca nenhuma. E compartilha, compartilha muito. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.